Quer ver? Vou mostrar uma coisa pra vocês Olha a Maria Torta Olha o tio do algodão doce lá Ele passa umas 10 vezes mais ou menos aqui Ele fica batendo aquele negocinho ali Até o Gustavo ir comprar o algodão doce Ele fica ali Vamos lavar o carguinho Ajudei o Igor a lavar o Iveco O Iveco, o carguinho dele Demo um grau, lá temos sardar Vamos ver se ficou gato agora É, algum gatinho sempre fica, né? Aqui ninguém esfregou Aqui esfregou o esfregão, só igual os corno dele Lá temos o saidorzão A lona Ficou umas manchinhas Saidor preto, olha, é uma desgraça O cara manter Ficou zero, tá bom Meia octava ficou Agora eu vou lavar o meu Vou colar o adesivão só pra tirar uma fotinho Pra postar na página Dos 13 anos de GBM Filma, 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 filma Olha lá quem mortou Olha lá quem mortou O cara que tá devendo o cabelo rapado Ninguém esqueceu do teu cabelo rapado, hein? Que tá apostando aí, perdeu Vai ter que rapar o cabelo na zero agora Tá, vou te marcar lá Mas tu vai ter que rapar o cabelo Porque tu prometeu que ia raspar o cabelo Vai ter que raspar agora, né? Não, raspar Ah, isso aí não é raspar Isso aí é um Tem que passar a zero Vai passar a zero Né, Márcio? Né, Márcio? Que ele prometeu de raspar Aquela vez Raspo? Ô, Sandrinho O certo era raspar hoje, né? Aproveitar que tá aí, né? Ei, Sandrinho Ô, Sandrinho Oi? O certo era raspar hoje Aproveitar que tá aí Hoje? É? Não, tem que fazer mais Já? Não, tem que fazer mais É Esse ano não esquenta mais Só ano que vem Não, vou raspar hoje Daqui a pouco não vou raspar Fica aí Fica aí Fica aí que vai dar certo De ficar careca Vamos lavar o fardinho E tudo certo Descarregar só a segunda E já era Tá, rapaziada Queima aí com o carro vazio Descarreguei agora da manhã Aqui em Aralcária E aí Vim aqui pra esse postinho aqui E careta assombrando Nossa senhora Dá pra dormir a tarde toda Se quiser, né? Ventinho Um matão do lado Rapaz Um pouco de paz É bom, né? Eu lavei o caminhão Sábado E eu não sei Uma Uma Aí Quase morri Pra lavar Uma sujeira Que impregnou Nas rodas Chassi Por tudo Quase morri Pra tirar Olha Eu lavei umas duas horas Pra lavar o caminhão Bem certinho Ai Tinha que dar uma pulida Mas Uma preguiça Não deixa Também não tem massa De fio, hein? Aí não adianta muito Olha E temos aqui Esperando Ver o que Que vai sobrar Pra mim Tomando um suquinho De maracujá Deixa eu dar uma abridinha Pra ficar mais claro Ai Aqui Mudou muita coisa Acho Daí Eu tô aqui esperando Pra ver o que Começou a idear Porque Como hoje é feriado Hoje é segunda-feira Nem sei que dia Que hoje Dia do mês Daí tô Pra ver se vai sair Alguma carga, né? Porque por nada Sai carga de madeira Essas coisas Porque hoje é feriado Aí Essas empresas Tipo Que nem vai carregando A Belarim, né? Clotes, né? Essas coisas Não 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 tá aberto hoje Pra ser feriado Aí Não sei Como é que Ali onde eu descarreguei A Isabel Hoje Porque a enferma é grande Ali também Deitemos aqui esperando Pra ver A sorte que eu achei Essa sombrinha aqui Eu achei a sombrinha Aí dá pra ficar de boa Pra ver Mandei mensagem pro Marcio Mas nem viu ainda Não tá nem aí Feriado Ele quer dormir Ele vai viajar Hoje de noite Tá com a carreta carregada E daí Fizeram uma pergunta lá Que Perguntando Onde é que tá O VM O bitruque Que eu trabalhava lá Cara Faz Como faz tempo Que eu não vou pra lá, né? Lá pra baixo E A última vez que eu vi Aquele VM Tava ali no Seaso De Curitiba Tava ali no Seaso Onde o Fabio Tinha botado pra vender O VM Esses tempos Um mês Dois meses atrás O Fabio tinha colocado Pra vender O pessoal A PRF lá atrás Cagado Daí o Fabio Tinha colocado Pra vender E Só que Eu não sei se ele Conseguiu vender Ou não Que até então No dia que eu vi O VM Tipo A badana atrás Tava virada Porque Era TRB Atrás, né? E tipo Ela tava virada As contras Tava a parte preta Pra trás E o TRB Pra dentro Daí eu não sei Se ele vendeu Pra alguém Ou não Porque eu já vi Os piazados Já me marcaram Numa foto lá No Instagram Desse VM Tava dando a virada Daí eu não sei Qual o paradeiro Do VM Se ele vendeu Se ele conseguiu vender Ou não Que ele queria vender Daí eu não sei Eu sei Que quem tava Trabalhando nele Era o Israel O irmão de Espiga Lá de Eu acho que é de Jacinto Machado É isso lá Sei lá A Daniel aqui é São Bil Daquelas bandas lá Daí eu nunca mais vi E temos aí Só não aguardo Aí Bah Que silêncio Eu vou e dormir Você que tá doido Sem te arrumar Cinta Lona Tá mal dobrada Tá toda revirada Mas eu não vou arrumar agora Você que tá doido Eu vou ficar aqui Nessa sombrinha Bem de boa Tem que ter umas transportadoras Pegar os números Tchau 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 Tchau